Sejam bem-vindos ao site de Roberta Júbida. Estamos aqui em primeira mão na Fenearte, aqui exatamente no espaço Memória Fenearte, onde fomos fazendo essa exposição, que conta toda a trajetória da Fenearte, os 18 anos da Fenearte. Mas a Fenearte, esse ano, que eu estou esperando vocês, lógico, com o maior prazer, ela teve mudanças, e grandes mudanças, para melhor. E a gente vê que realmente foi para melhor, porque as mudanças, elas muitas vezes podem ser bem recebidas ou não. Então eu já estou aqui há algum tempo frequentando as pessoas, passando, as pessoas que estão expondo, e está tendo uma boa mesmo receptividade da nossa Fenearte. As mudanças foram desde a entrada. Temos os três salões, na entrada, antes das catracas, logo após a bilheteria. O Salão de Arte Popular, de Arte Sacra e do Reciclado, que ficava na feira em pontos estratégicos, mas bem distantes. Então com essa mudança, crescemos a entrada da feira. Então todos os mestres estão a grande passarela vermelha da Fenearte. Nisso também o que é que aconteceu? A gente, todas as tipologias, nós setorizamos. Então se você chega à Fenearte, você quer ver só o artesanato do barro, você terá a opção de só ver o barro, a madeira, a palha, a renda. Outra coisa boa, quando você juntou as tipologias, é que você vai ter a oportunidade também de ver preço. O que é que está melhor para você, o que é que você também, para o seu olhar, o que é que acontece mais, porque realmente as coisas estão dialogando muito próximas, muito vizinhas. Trouxemos a Escolinha de Arte aqui para cima, que fica mais aqui atrás, junto com o Teatrinho Infantil. Fora isso, temos a parte também dos índios, que ficou, fizemos uma coisa meio, quase uma mini-taba, vamos chamar assim. O PAB ficou uma ilha única, que também você ficou bem solto, você visita todos os estados, que é o projeto do artesanato brasileiro. O SEBRAE também é outra ilha. Depois, aí você tem a setorização das prefeituras, a parte também do internacional. E lá fora, continuam com a Praça da Alimentação e o grande palco para shows. Neste andar onde eu estou, no outro extremo, nós teremos o desfile de moda. São dois desfiles todos os dias, no horário, tudo organizado. E também, nessa área, vai ser homenageada a Luca. Todo mundo conhece a história de Luca, que é uma mulher muito pobre, que teve seu casebre incendiado naquele incêndio lá na torre. E ela preferiu resgatar todos os seus croquis que ela tinha feito de roupa e deixar os móveis queimar. Então, é outra coisa que a Fenearte homenageia, é a Luca. E, finalizando, temos o espaço Janete Costa, né, da intervenção, que sempre é uma referência, sempre vocês vão encontrar o que há de melhor, o que foi mais bem burilado, mais bem escolhido. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa Fenearte. Roberta, meu beijo para você, espero você também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto